Olá, conselhos! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Dicas de Comunicação. E hoje a gente vai estar falando sobre o concurso da Câmara Municipal de Fortaleza, aqui da Lei Orgânica Municipal. Eu já estou com o edital aberto, no item 10, onde fala das provas objetivas. O que é que ele traz? Para a gente administrativo, você vai ter, já está marcado aqui, a Lei Orgânica Municipal com 5 questões, tá bom? Além disso, você que vai fazer para nível superior, também vai ser cobrado a Lei Orgânica Municipal. Você que vai estar fazendo aí para os cargos de analista de gestão de pessoas, contador, engenheiro civil, advogado, analista de informática, analista de comunicação social, pedagogo e analista de redação e analista de revisão. São 5 questões da Lei Orgânica Municipal. Além disso, você que for fazer também para consultor legislativo, está lá a Lei Orgânica Municipal, com suas 5 questões, que você não deve deixar de estudar, porque são 5 questões, tá bom? E além dessas 5 questões, eu quero trazer aqui mais algumas informações para vocês. Aqui no item 10.4, ele fala que cada questão objetiva valerá 1 ponto. Ou seja, diferente de muitos concursos, onde a parte específica tem uma pontuação maior, às vezes uma questão vale por 2 pontos, nesse concurso, cada questão vai valer 1 ponto, que coloca ali em pé de igualdade todas as disciplinas. E logo aqui abaixo, ele traz mais algumas informações, e eu quero destacar aqui o item 10.14 e o 10.15 e 10.16, que fala assim, para os cargos de agente administrativo, será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que alcançar pelo menos 30 pontos. Ou seja, no mínimo, para você ser aprovado, você tem que acertar 50% da prova, né? E você não pode menosprezar nenhuma disciplina, tá bom? E aqui no item 10.15, ele traz as informações para cargo de nível superior. Você que vai fazer analista de gestão de pessoas, contador, engenheiro civil, advogado, analista de informática, analista de comunicação social, pedagogo, analista de redação, analista de revisão, será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que alcançar pelo menos 35 pontos, também 50% da prova. E o mesmo, ele fala para o cargo de consultor, né? Onde você também vai ter que acertar aí, no mínimo, 35%, né? Ou seja, no mínimo, 35 pontos. Ou seja, também 50% da prova. E para você estar gabaritando essa disciplina, é necessário que você faça a leitura na íntegra desse material, tá bom? Vou abrir aqui a legislação para você. Você tem a Lei Orgânica Municipal de Fortaleza, é necessário que você faça a leitura desse material, faça aí as marcações, tá bom? Para estar te dando um direcionamento nos estudos, né? De pontos que você acha mais importantes. Mas para estar facilitando esses seus estudos, para você ter um direcionamento, eu quero aqui apresentar para vocês a nossa apostila da Câmara Municipal de Fortaleza, tá bom? Nessa apostila, pessoal, você vai ter 202 questões comentadas, né? Inéditas aí, elaboradas com base no perfil da Banca FGV. E, além disso, algumas questões também utilizam técnicas de fixação de conteúdo para ajudar você a memorizar toda essa legislação que está sendo cobrada. E, além da Lei Orgânica Municipal, você também vai ter acesso a questões do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fortaleza. Tudo neste material. Vou apresentar mais um pouco aqui para vocês a próxima página. O que é que ele traz, né? São 202 questões comentadas do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fortaleza e também da Lei Orgânica Municipal. Sendo 115 questões de Regimento Interno da Câmara Municipal de Fortaleza e 87 questões da Lei Orgânica Municipal, né? Que nós estamos falando aqui nesse vídeo. Além disso, as questões são inéditas, adaptadas e elaboradas com base no perfil da Banca FGV, tá bom? E utilizam técnicas de fixação de conteúdo. A gente traz aqui mais algumas dicas também. Onde eu falo que, após concluir a resolução e verificar as respostas corretas, a gente sugere que o candidato revise novamente todas as perguntas desse material, especialmente aquelas que foram respondidas incorretamente, criando materiais de estudos para evitar cometer os mesmos erros no momento da prova, né? Que é ali o momento decisivo. Se você adquirir essa pochila, você vai ter de brinde a legislação atualizada, material atualizado para você fazer a leitura da legislação e depois você ir na resolução de questões. Basta clicar no primeiro link aqui da nossa descrição que você vai ser direcionado para essa página. Aqui nessa página você tem mais algumas informações, né? Que o material tem a liberação imediata e a bonificação aí da legislação atualizada. De R$ 59,90, você vai pagar aí R$ 35,90. Nessa pochila, onde além de ter a lei orgânica municipal, você também vai ter acesso ao regimento interno da Câmara Municipal. Lembrando que são questões inéditas, tá bom? 100% atualizadas, 100% comentadas, liberação imediata. A pochila está atualizada, ela foi feita para esse concurso. E tem aí o bônus da legislação atualizado, né? Sem risco aí com garantias aqui do Dicas de Comunicação. E para estar adquirindo esse material, você pode parcelar de 8x de R$ 5,11, tá bom? Tudo isso para estar facilitando para você ter acesso a esse material. Ao total de R$ 35,90. Então, não perde tempo, né? Clica aqui no primeiro link da nossa descrição. Inicie a sua preparação hoje. Você viu que não pode deixar de lado nenhuma disciplina, né? Todas têm o mesmo peso. Logicamente, com a quantidade de questões diferentes. Você tem que estudar todas. E gabaritar, principalmente, essas duas disciplinas que são de legislação. Então, não perde tempo. Já vai aqui no primeiro link da nossa descrição. Adquire esse material para estar aí gabaritando o regimento interno e a lei orgânica do município. Curte nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Fica aqui com a gente que a gente vai estar falando muito mais ainda sobre esse concurso. Um grande abraço. Tchau, tchau. E até uma próxima. Tchau, tchau.